Bora lá com mais um Vem no Passinho! Lembrando que eu sou Itabel, mas eu não sou professora de passinho Isso aqui é uma experiência de mais de 20 anos de baile Eu adoro baile charme, eu adoro flashback E pra desconto aí, vocês vão sair em casa, vão sair na festa, vão sair na balada Eu sou professora de dança flamengo e dança cigana E resolvi passar tudo o que eu sei pra vocês porque eu adoro passinho E tem muita gente que fica com vergonha de aprender lá na hora, né? Então, vem no Passinho Passinho diferente, já dei dois, né? Então vem cá Perna direita Chuta e marca 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, tranquilo, né? Perna direita Direita, chutou, marcou Direita, chutou, marcou, tá? Fica com as variações Mas eu não vou dar variação hoje, não Direita, chutou, marcou 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, só marca Tá? De novo 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro E um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três Vou continuar Vou para o lado, direita Um, dois, três Deve voltar frente, trás Tá? Então é Um, dois, três Frente, trás E chutou de novo Então é Direita, abriu Fechou, abriu Fechou, perna direita Frente Lado, trás Lado e continua Então é Um, dois, três Um, dois Tá? É Frente, trás e chuta Para começar de novo Frente, trás, apoia e chuta Então é Um, dois, três Frente, trás e chuta Tudo e começou Três, quatro E um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro É uma cruz, né? Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três Quatro Um, dois, três 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, lado, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, vim jogar a última vez, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Terceira vez, vai girar, ainda aqui, já emenda, direita, esquerda, direita, direita, esquerda, direita, virou, direita, esquerda, direita, virou, Direita, esquerda, direita, virou, lado, lado, lado e, tá? Esse aqui é importante, você pode fazer aqui também, né? A linguagem corporal do seu jeito é ser, o mais importante é que é, abre, fecha, abre, fecha, abre, fecha, frente, trás e, Tem essa emenda aqui, última vez, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, gostou do meu vídeo? Curte, compartilha, tá? Se vocês quiserem comentar alguma coisa, fingir alguma música, Próxima aula vai ser esse passinho com uma música, tá? Beijo, galera!